E, caramba, que estrutura, né? Olha lá, vai ou não vai, porra? Olha o garotinho, não vai, não vai. São quem é legal, 27 meses. Não dá salve pro meu amigo, ele é com as duas galinhas. Aí, vamos, vamos. É esse o round, é esse o round. Pô, foi aquele proibido, mas todo, velho. Realzinho. BT. Beleza, BT. Aí, beleza. É, grafite, cara, é. Que isso. Ele não para de performar, velho. Cara, lembra quando você virou pra mim e falou, mas Michel, e o BT, como ele era, ele matava 20 e muitos? Eu falava, não. Mas no jogo importante, no momento mais necessário, ele sempre estava lá. Kerrigan, apenas. Deixar no garotinho aqui, deixar uma grande estrela. Salve, Gal, sete meses juntos, buraco. Nossa. Oi! Nossa, ele escorregou. Ele não queria fazer isso. Ele não queria. Fala dele, porra. Uma bala. Finaliza. Tá aí, porra. Hoje tem aí, jogo. Nem foi ele que matou o primeiro. Hoje tem clutch do garotinho. Que conteúdo God, hein? Que conteúdo God. Nossa, ele já tá tiltadaço. Foi BT. Tamo junto, Gal. Tamo junto? Mano. Ele joga. Ele joga. Ele joga. É duro. Abizou um pune, né? Abizou um pune, velho. Olha o que o garotinho aprontou. E é o jogo da vida. O garotinho não vai aliviar isso daqui. Ué, garotinho. No meio da rua, garotinho. Cadê o BT? Cadê o BT? Nossa. Tá vindo pela base. Tá vindo por trás. Tá indo pelo tapete. HE no bombe. Opa. Opa. BT. BT. Já fez a dele. Agora é com a rapaziada. Bota a pressão. Bota a pressão. Não blame me. Ai, botou pressão demais. Opa. X1. Sem tempo. Meu amigo pirulito. O que foi isso? Meu amigo pirulito. Meu Deus do céu. Que isso? Ai. Olha que caramba. Mano, não tem como trocar. Colocinhas na smoke. E pra mim e pra minha namorada, Jamili. Jamili. Dia dos namorados aqui na Alemanha e estamos assistindo você. Olha. Abraços menor que três. Pobre Jamili, hein, velho. Dia dos namorados. Ele botou a Jamili pra assistir Celesta do BT. E aí, ex-x. Caramba, Jamili. Nossa, triste abalada aqui pela Jamili, velho. Só vai piorar, viu, Jamili? Só vai piorar, velho. O clima nos... Porra, velho. Nos arredores aqui do estádio tá tenso, viu? Já tem torcedor deixando o estádio. Gente, isso. É, tem torcedor virando, assistindo o jogo de costas. Vergonha! Vergonha! Time sem vergonha! É, tudo isso, velho. Caralho, tá bom pra lá. Mano, caramba. Botaram na roda, velho. Botaram na roda. Aqueles filmes que você fica na cabeça e já vi, mas eu não lembrava a história mesmo. Nossa, o BT! Que isso, cara? O BT não tá puro. Mano, o BT, ele deletou o Fallen. O Fallen cravado no tapete. Pô! Que isso? Mano, troca o nick do BT pra Nico ou Simple e bota essa mesma jogada, velho. Eita, Gold, Gold, Gold. Uma dessas réplicas aqui em casa ontem, né? Alguém viu aí nas redes sociais. Ah, né? Mano, olha... Muito obrigado. Te amo. Isso aqui é culpa do Fallen, porra. Olha aí, ó. Olha aí. Pô, terceira rodada do qualifão é aberto. O de mês X. Pô, do cabelo na sopa. Você não pode mais andar nem no cat, cara. Isso aqui é inacreditável, velho. Isso aqui é inacreditável. A base vem forte, né? Meu amigo. Meu Deus. Hum, caiu o case. Parti. Nossa. Nossa, eu vou na tela dele. PT. Aqui é no coração. Aqui é no coração, garotinho. O Brasil tá com você nesse zoom. Hum, o cara tá dando chance, hein? Já teve... Já apareceu a cabeça ali da koala. Ele não martelou. Meu Deus. Ai, valeu, mano. Cara. Faltou. O BT tá com um pouco mais durinho, velho. Uhum. Você viu? Você viu que tava meio mole? Oh, tava. Caramba. Tanto que esse aqui, o que não é aqui nem pra você baixar a mira. Tem que ser seca, tá ligado? Exato. Não é? Eu falei, velho. Esse... Os RMR, os qualifazes, é um grande circo. E a seleção do BT é o palhaço, velho. Vai continuar tendo mágico. É. Ué. 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 Morreu e já veio pro TS aqui, BT? Caramba, BT. Valeu, viu, velho. Valeu, viu, garotinho. Bom que eu vou narrar aí. Eu fui fazer um entry nessa entrada aí. Já tomei logo uma rajada no meio do toba. Já deu pra fazer. Foi mais nada. Narra aí, BT. O fim do seu próprio time. Cara, cara. É, não. É aqui agora, né? Ao vivo na Globo. É a luta do UFC do BT, ó. Cara. Tá em que round? Último? Último, último. É, duro, duro, duro. Obrigado pela companhia de cada dia. Aí, você tem que ter trocado uma ideia melhor com o criador. Ué. E aí, Kagatex. E aí, Kagatex. Já vai. Aí, gote. Got the spectator. Mano, eu falo pra vocês, velho, que esse lance, tipo assim, você quer saber se você... Não é que você é horroroso, mas você quer saber quando você tá horroroso. Mano, o BT tá conseguindo dar mais assistência do que round jogado, cara. Cara, sete assistências em seis rounds, cara. Mano, se você terminar uma partida, uma partida normal, mais de seis, sete assistências, cara, você tá mal, tá ligado? Mas você tá mal. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. A autoestima é bem mais que só vestimento. Eu não quero tá em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o vence. Só fica meu som. Então não esqueça isso aqui quando eu for. Não esqueça isso aqui quando eu for.